Música Quando eu tinha 14 anos eu descobri uma piscina na base militar em Berlim É ótimo mãe, por que tu não vens nadar comigo? Eu insisti Não Douglas, eu não posso Por que não mãe? Eu perguntei Porque aquela piscina depois da guerra era cheia de sangue dos corpos de cavalos e de gente morta Música 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 É meio que comum, que Jony Ramon desculpe, Jowie é um cara sensível, e Dede é um cara Música Eu senti como ninguém me importa Música Música Eu aprendi um pouco de inglês na escola, mas não muito Eu comecei a traduzir Ramon's e é assim que sou eu aprendi inglês Quando a gente volta da guerra, as hippias estavam esperando por nós no aeroporto. Spinting on us, throwing stuff at us, calling us baby killers. Eu não tinha que ter nenhum bebê. Ei! Dee Dee! Eu tenho que ter uma coisa para falar sobre isso. Me! 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 Por que eu gosto de Dee Ramon, a best Ramon song we're reading by him. There's so many people, like, talking about, like, being punk, or, like, doing this and that, but he was actually out, like, on the street. Your limp is a fish. You're probably high on dope right now, you little creep. Give me my fucking money. Me! Fuck you! No! 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 No!